Bom dia gurizada, hoje nós vamos fazer uma limpeza, uma limpeza aqui no sematerial aqui Diz que é uma argila, vamos só dar uma limpada aí beleza gurizada, mandar um abraço lá para o Ayrton lá de Pomerode, um abraço Ayrton, muito obrigado por assistir meus vídeos Um abraço lá para o Xelo, tudo certo meu querido, um abraço para ti também Mandar um abraço lá para Curupá, também lá para 13 de maio, lá para o meu amigo lá também, operador de máquina E vamos que vamos né gurizada, vamos fazer as limpezas hoje aqui, só no mumu, só que no mumu meio molhado O que tem que botar a máquina em cima aí, é tudo uma pasta aí, você tá doido É gurizada aí ó, hoje para trabalhar nessa empresa aqui eu tive que mostrar carteirinha aí Carteirinha de operador, sem carteirinha não entra aqui gurizada, então o importante de fazer a carteirinha não é para nós aí Quando pega um serviço dentro de empresa, tem que fazer e mostrar carteirinha aí, senão não trabalha aqui dentro Eu vou tentar ver se dá para deixar ela aqui em cima, porque é uma pasta gurizada isso aqui A máquina se comporta bem aqui em cima, senão tem que deixar ela no chão Beleza, mas primeiro eu tenho que fazer um negócio aqui em baixo aqui, não quero ver se ela afunda aqui em cima ou não Como ela fica de boa Se eu consigo deixar ela em cima aqui ó Se eu consigo trabalhar mais alto, aí fica mumu né Tureira Tireira 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 Ah Tireira Tireira o que é que ele é obrigado e não importa aí para ver o que não tá ficando aí e é só uma limpeza hoje E aí, tranquilos E aí, olha, já tem carregando as caçambitas, olha Carrega uma aqui para ver aqui, essa pasta, parece pasta de dente, olha E aí E aí E aí Aquela banana de porcelana, tudo feito aqui nessa empresa aqui O material aqui já, o bom já foi né, esse aqui agora vai ser descartado lá no lugar que tem que colocar, só tem que colocar nesses lugares que eles permitem Muito bom cara, esse aqui vira, vira esperto E aí Tem que carregar só assim ó, senão ela fica tudo embolada, aí tranca na tampa depois, na hora de carregar, tem que deixar meio desfareladinho assim em cima ó E aí E aí E aí E aí E aí Calçado Embaixo aqui é o calçamento, aí tem que limpar assim ó você botar a concha reta, com os dentes, daí ele vai soltando as pedras e eu tiro um pouco mais alto, depois daí eu boto assim, ó e depois eles vão estocar de novo o material aí e aí e aí e aí e aí Não dá para fazer a conchada bem cheia aqui, senão depois ela empuxa na caçamba, é hora de descargar. Tem que pegar só a metade. Se prensar, está vendo, ela fica assim, na hora de cair fora da caçamba. Não dá para fazer a conchada. Se aqui fosse de prensar mesmo, ou essa aqui dá três cúbicos? Aí eu faço assim. Não dá para fazer a conchada, não dá para fazer a conchada. Aí eu não posso apertar em cima, senão... Enquanto a caçamba vai bem, nós vamos tirar tudo aqui. Vai ficar só um montinho aqui na frente e aquele lá, aquele mais preto lá. O resto aqui vai ser até para sair tudo. Enquanto a caçamba vai, tem que puxar esse mole aqui, olha. A caçamba vai ser até para sair daqui e jogar aqui em cima, daí ela vai secando. E a caçamba vai... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.